Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos mostrar uma matéria sobre um animal artrópode primitivo, que é parente das aranhas e dos escorpiões. O tema do Shaolin que ele me pediu. Eu achei essa matéria e achei por bem mostrar como se deu a evolução desses animais. Possivelmente, como neste exemplo, eles eram em um só. Depois, as famílias se separaram durante 100 milhões de anos. Um forte abraço! Segue a vinheta! Forte abraço! Fóssil foi encontrado. Segundo Paul Selden, paleontólogo da Universidade do Kansas, no Zewa. Nenhum foi encontrado vivo, mas algumas das florestas não são muito bem estudadas, e é um bicho muito pequeno, diz ele. Mina de ouro Myanmar tem se provado uma mina de ouro para cientistas que procuram pele, escamas, pelus e peinas preservados no ambar, uma resina de árvore fossilizada. A descoberta remonta ao período Cretáceo, quando a Terra era habitada por dinossauros com o tiranossauro rex. O aracnídeo tem uma mistura em comum de características antigas e modernas. Cientistas Nomearam o animal de Chimera Arasnelinge, em homenagem à Quimera, o animal mitológico grego composto por partes de mais de um animal. Sabemos há cerca de uma década que a aranha evoluiu a partir de aracnídeos que tinham caudas há mais de 315 milhões de anos, diz Russell Garvoldi, coautor da pesquisa sobre o fóssil e pesquisador da Universidade de Manchester, na Inglaterra. No entanto, ainda não tínhamos encontrado fósseis que mostrassem isso, então essa descoberta é uma enorme e fantástica surpresa. Um fóssil conservado em âmbar por 100 milhões de anos está ajudando a esclarecer conceitos científicos sobre as origens das aranhas. Diferentemente de seus parentes modernos, a antiga criatura tinha uma cauda. Ela pertence à classe dos aracnídeos, que agrupa artrópodes como a aranha, o escorpião e o carrapato. Pesquisadores dizem que é o possível travessão mais improvável travessão que a espécie ainda viva nas florestas do sudeste da Ásia. A Ordem das Aranhas existe desde 300 milhões de anos atrás. O Cimerarasne teve um ancestral em comum como aranha e se assemelha a um membro do grupo mais primitivo de aranhas modernas, o Mesoteles, que hoje só existe na China, no Japão e no sudeste da Ásia. A Ordem da Ásia A Ordem da Ásia Obrigado.